Mais um contrato concluído com sucesso, graças ao bom Deus, vamos nós! Mais uma vez pelas estradas do Brasil! Tá novo! Estamos aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul Pode ler a placa aí, ó Pelotão, Pelotão não, Pelotas, rapaz, achei que era Pelotão de Guarda Pum, chave, hein? BR-116 Sul, Pelotas Sai para a esquerda, mas nós vamos reto por baixo, nós vamos retornar e voltar Para a capital sul-Rio Grandense Vamos para Lajeado A gente pode ir por dentro também, a quilometragem é a mesma E aí por Canguçu por cima Só que, indo por Canguçu Nós iríamos ter que... Nós iríamos, não, eu tenho que passar lá no cara para entregar os caminhões da nota, lá em Canoas Aí eu não ia conseguir passar lá Tá bom? Então assim já vou resolver esse problema de entregar o canhoto da nota lá Olha que dia lindo Céu de Brigadeiro Agora 35 graus, 10 horas da manhã Se vocês verem os vídeos passados, os dois últimos vídeos Não, no último vídeo eu acho É, no último, é O de manhã fresquinho, 18 graus Cerração, neblina Bem bacana Bem bacana E eu disse até, com essa cerração baixa aí, hoje vai ser tenebroso Ah, mas não deu outra, né? Não deu outra Calor De rachar Cerração baixa Só o que racha Aqui nós temos esse ditado Pelo menos onde eu nasci, aqui na minha terra, tem esse ditado Cerração baixa, só o que racha Então BR-116, aqui na marginal, na rua lateral Da BR-116 Vamos, estamos, estamos indo no sentido sul ainda, né? Mas tem um viaduto aí na frente que é o retorno Aonde nós vamos voltar Voltar, sentido Porto Alegre Tanto fazia eu ir por um lado e pelo outro Mas Como eu quero Poder fazer umas coisas ainda hoje Entregar o canhoto da nota lá E depois Lavar o holandês voador Podia ter entrado nesse posto assim Pra tomar banho aí, né? Já que nós Abastecemos no posto, na rede, né? Bom Vou ali no postinho corrente ali Tomar um banho Que eu tomei um suador Um suador, coisa muito feia Tô lavado e suor Beleza, galera? Mostrar o retorno pra vocês Depois eu volto com as atividades aí Mostrar o postinho que eu vou parar lá Se é que eu vou parar nele, né? O posto que eu parar eu vou mostrar pra vocês Beleza? Viaduto tem a placa ali 5,50m de altura Então tá sobrando mais de metro pra nós passar Sempre cuidando isso A altura de viaduto e tudo, tá? Muito alto Nosso Cider aí com 4,40m de altura Então Tem que ter cautela Sempre Isso serve pra você que tá Começando de motorista São várias coisas pra ter atenção, né? Altura, largura, comprimento Olho no painel sempre Olho na temperatura Bem que se esses caminhões modernos Hoje a temperatura Mal começa a alterar Ele já acusa Ele já berra, né? Mas A gente tem que ter um cuidado especial com isso Beleza? Beleza Então olha Lê a placa aí São Lourenço do Sul 51km TAP 154 E quem vai é nós Nós estamos passando o trevo de São Lourenço do Sul Aqui então, né? Eu achei que era posto Correntes Corrientes E não é esse Corrientes é o postinho mais antigo Que tem lá atrás Esse aqui é Renoso Tem um pátio grande Já dormi aqui eu acho que umas duas, três vezes Esse posto aqui Passando aqui fora de hora E tá Lembra que eu tô sem meu óculos Pra tomar banho Sem o boné A toalha tá aqui A prova é que eu tomo banho, viu? A prova Não fui lá só molhar o cabelo Olha Tá tudo bem? Lá Deixa eu virar aqui Lá, ó Nós estamos fazendo um viaduto lá Uma obra lá, ó Lá Lá é o trevo que vai Pra São Lourenço do Sul Que é bem do ladinho da Lagoa dos Patos ali São Lourenço do Sul Tá, povo? Vamos seguir Vamos seguir Vou mostrar pra vocês aí a saída do posto então E o postinho que tem o nome de Corrientes Que a moça me falou ali Informei com ela Pá, tem uns azeite de oliva ali Black e tal Os negócios bem bacanas Oi, a pressão E eu adoro azeite de oliva, né? Aí eu perguntei pra ela Olha, moça Quanto que tá o valor dos azeite? Ah, vai que tem um precinho bom, né? É de... De um pedrito, eu acho Numa estância ali Azeite de oliva De qualidade Aí diz ela assim Esse é 72, meio litro Eu digo, credo Tu tá doido, guria? Não, esse black que é menorzinho 250ml É 83 250ml de bar Tem pra todos os bolsos Tem bolso pra todos os valores Mas não é o meu ainda O meu ainda não chegou nesse patamar Vamos aguardar um pouco Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Esse é o posto Vou bater chave aqui Vou dar um pause Vou arrumar minha toalha E já mostro pra vocês a saída Botei minha camiseta ali Ela tá com a gola molhada Suor Pra ela enxugar Afivelar Cinto de segurança Já vou afivelar Já Já Trancar a câmera aqui Eu boto um negocinho Embaixo com um paninho Pra ela não ficar balançando Então Primeira marcha Vazio Segunda Partiu Botar o cinto Cinturão de seguridade Cinturão de seguridade Olha uma figueira Você conhece uma figueira Do estilo assim Que tem aqui pro sul Não precisa ser se tem Em todo o Brasil Acho que pra cima não tem Essa aí é uma figueirinha Ela é pequena Ela dá uma árvore Gigantesca Linda Assim ó É uma árvore Centenar Essa aí Desse tamanho Que ela tá aí Vou dizer pra vocês Deve ter um Uns 150 anos Eu acho É Não é brincadeira não O cara Nasce Começa a se criar Perto de uma De uma árvore Dessa Fica velho E tu não vê diferença Nela E aí tu pega E vê umas aí Que são quase Da grossura De uma gabine Dessa aqui Aí vocês imaginam Aí ó Posto Corrientes Corrientes Esse é o Corrientes Ó o antigo Que tinha aqui ó E aí Aquele ali se criou Do lado E eu achei Que era tipo Uma extensão né Ah se atualizou Fez um posto do lado Não é outro dono Outro dono E eu achava Que era Corrientes né Que tem uma Imagem dois elo ali Sempre Vem aqui Que é a coisa O cara não prestar atenção Na leitura né E Corrientes É o nome De um De um estado Na Argentina Um departamento Departamento de Corrientes E a cidade De Corrientes Se eu não me engano A cidade de Corrientes É a capital Do estado É cidade de Corrientes E estado de Corrientes Departamento Que eles chamam né Aonde nós ia muito Lá em esquina Na pescaria Que eu falo De vez em quando Nós pescaria Lá em esquina Vê se eu acho Uma foto Pra mostrar pra vocês Eu pescando Lá na beira do rio Lá Pra o Arthur postar aí Beleza Eu tenho alguma coisa Estocada Guardada lá Partiu Aqui no trevo de táxis Onde vamos almoçar Um almoço comercial Que eles chamam ó Polenta frita Massa com molho Feijão Arroz Uma salada Bem surtida Carne de churrasco E cenoura Com carne picada Um guisadinho de carne Então uma água Com gás É 35 reais Esse almoço Mais a água Que custa 4 reais Tá bom É bem servido né Olha só O restaurante Beleza Vamos então galera Peguei uma rapadorinha ainda Um torrão de amendoim Como é que diz aqui ó Torrão de amendoim Vocês conseguem ler ali? O cara O tiozinho ficou tão faceiro Ó Restaurante Lancheria e restaurante Imigrantes Bem no trevo de táxis Trevo táxis ali ó Entrada pra táxis Pra Lagoa dos Patos ali Galera Aí eu Disse pra ele né Que eu comi tudo Aquela comida galera Comi tudo Não sobrou nada Nenhuma gota Nenhuma grão Digamos assim Aí eu disse pro tiozinho Bah comida tava boa É o estilo que eu gosto É o jeito que eu gosto Aí ele pegou Disse assim pra mim O elogio vale mais que o dinheiro Que coisa boa que tu gostou É É satisfatório né Pra todo mundo Galera Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Por você fazer parte do nosso canal Por você estar aqui junto conosco Junto conosco nessa estrada Nessa movimentação Nessa vida Nesse jeito Eu fico muito feliz Em poder ter vocês Junto de mim aqui E poder estar mostrando pra vocês A minha rotina E a minha vida Que Deus guie, guarde, abençoe E proteja nessa estrada Se faça sempre presente Junto de nós E eu juntamente com o Bianchini Transportes E o poderoso holandês voador Sigo buscando léguas e léguas de estrada Num horizonte sem fim Ó Tá cheio de boi ali ó Tô fazendo uma barulhada ali Tá cheio de boi ali Bora galera Bora Vamos embora Vamos se botar pelas estradas do Brasil Opa Eu empuleirando aqui Um holandês voador Uau